Fala galerinha, continuação aqui desse vídeo da Bandit galera Pra quem viu aí as partes que eu coloquei no meu canal, parte 1, parte 2, acesse lá beleza E eu tô aqui trazendo pra você galera, já tô montando aqui, já coloquei a camisa Não deu de eu trazer aqui pra vocês galera, o passo a passo Devido a correria aí do meu dia a dia, tô com muito serviço na oficina Então o que que acontece? Não deu de eu mostrar pra vocês aí passo a passo, beleza? Mas eu vou tá mostrando pra vocês aqui o processo aqui, como é que faz aqui na hora da montagem Beleza galerinha, eu já coloquei aqui as camisas Pra quem não viu aí eu botei aqui a camisa da CBX150 Camisei com a camisa da CBX150 e aqui o cabeçote eu só fiz o setamento de válvula e troquei os retentor de válvula aí Beleza galera, vou trazer pra vocês no lugar que estiver funcionando Eu trago pra vocês aí, pra mostrar se ficou bom ou não Porque não consegui achar a peça dessa moto galera, nem na internet Achei muita peça, mas não dela, de outra moto da 400 Da 350, da Bandit 450 Então a da 600 não achei, beleza galera? Vai acompanhando no canal aí que eu vou deixar pra vocês aí Esse passo a passo aí Se tiver alguma dúvida aí galera, deixa aí nos comentários aí, beleza? Quem gostar se inscreve, beleza? Já trago pra vocês o resto Tchau 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 Tchau